Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Need for Speed Shift aqui no canal, velho E mano, tá aqui nossa 135i, galera, estamos aqui também no game com 40 mil em dinheiro, velho Não sei, 40 mil a gente começou, nós começamos com 40 mil e não deu pra comprar muita coisa em questão de casa Então temos que juntar um pouco mais de dinheiro pra conseguir alguns carros melhores, né mano? Então mano, antes de começar o vídeo já vai deixando aí o seu like, já se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo aí por tudo E no vídeo passado, velho, fomos invitados aqui, ó, Invitation Event Fomos invitados pra um evento especial por ter upado o level, né? Do nosso piloto, upado o nosso level de piloto aqui, ó, vamos ver aqui o perfil de piloto Agora tá aqui precisão, não vai entender, né velho, estamos no nível 3 de precisão Tudo bem, tá tudo de boa, eu prefiro precisão do que agressividade E vamos lá, vamos fazer essa prova invitada aqui, né? São dois eventos só E vamos ver o que vai rolar nisso daqui, galera Ah tá, nós vamos ter que jogar com o Lotus Elise nesse daqui, né? Vamos jogar com o Elise, porque eles invitaram a gente, ofereceram o Elise pra gente jogar Tranquilão galera, estamos aqui agora Tudo depende do piloto, ele falou Então ele colocou tudo na mão da gente, né? Vamos lá Não sei se eu acelerei bem, mas tá safe Elise, velho, é um carro muito divertido, galera Ele é um tração dianteira, ele não tem muita potência, tá? Mas é um carro extremamente leve E um carro considerado kartzinho, né mano? Totalmente fia, lá, 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 os caras me atrapalhando, velho Que isso, velho Que isso, os caras me atrapalharam feio ali agora Mas ele tá andando mais que é um 3,5 já, né? Nós já conseguimos os 300 pontos Já foi ali vezes 2 Esse carro aqui já não sai de lado não É um carro com tração dianteira, galera Consequentemente, Drift não é com ele, né mano? Sai aí ele, sai Beleza, já foi os 600 pontos aqui Ah, agora é 1.200 Agora é o que eu vi que são 1.200 pontos, velho Deve me correr atrás disso O problema é que eu tenho que ganhar a corrida também, né? Agora já começa a aumentar o nível de estelo que tem Vamos lá, já consegui, consegui, galera Tá safe Vamos só ter que ganhar agora Tá difícil, mas vamos Boa! Boa! Passamos Passamos, velho, é nóis Ah, mano, parece Nubring essa pista aqui, cara Nossa, que pista da hora Eu gostei demais dessa pista Dá pra acelerar muito nela, cara Que pista deliciosa E os 1.200 pontos foram pouco do que a gente tá conseguindo A gente tá quase 2.000 ali, ó É, eu já consegui um novo nível de piloto, cara É, eu já consegui um novo nível de piloto, cara Nossa, essa cortada de giro É, fechamos Da hora essa pista aqui Gostei demais dela, cara Fizemos aí em 3.18, né Os caras ficaram aí 5 segundos atrás, velho Então tá muito fino Conseguimos todas as estrelas também Quanto de grana? 8.000 Já dobrou o dinheiro, né Então tá excelente Level 5 Já upamos 2 níveis Vamos ver aqui 30.000 Uma nova prova invitada, cara Nossa Dois espaços Existem na garagem Categoria de vinil Faixas Agora o negócio começou a ficar hard, galera Começou a ficar fino do fino Começamos a liberar bastante coisa, cara Agora é que eu vou à loucura, né É agora que eu vou à loucura Nível 2 Oferece novos modos de jogo Drift, duelos de pilotos Assim como o novo parque de carros Para comprar na concessionária Também são disponíveis as melhores de fase 2 Para dar o impulso em seu carro Se sua técnica de direção já melhorou Você pode aumentar as dificuldades Nas opções de dirigir dificuldade, né Da hora As coisas estão indo bem Você realmente está desenvolvendo Você está desenvolvendo seu próprio estilo de corrida Suas habilidades vão ser testadas Em mais técnicas técnicas, agora Sete um pouco de batalhas de carros E lhe 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 Nós temos alguns eventos de riqueza Vamos ter certeza de que temos uma equipe de carros E prontos para isso Você precisa ser mais versátil E adaptar para diferentes estilos de corrida E adaptar para diferentes estilos de corrida Agora que você tem feito o pulo Nós vamos ter as mãos de mais poderes e mais performance Ok, vamos ter o seu carro pronto e voltar na pista Aí sim Aí sim Liberamos aqui então o nível 2 de eventos Olha lá 80 estrelas para o nível 3 Beleza Só que eu não vou fazer isso agora não Ah, eu não quero fazer o nível 2 agora de uma vez Eu quero terminar o nível 1 Deixa eu ver aqui se eu apertar 8 Ah tá, o 8 volta para o nível 1 Beleza Eu quero terminar o nível 1 primeiro para a gente ir De pouquinho em pouquinho galera Aos poucos Tranquilo? Quero fazer desse jeito Fica mais legal cara Do que já andar Já correr antes de andar né Pelo menos é a minha opinião Vamos ver aqui agora o que é Volta rápida em Grandes Hat Inn Vamos ver que carro que a gente vai usar Vamos ver que carro que a gente vai usar Vamos ver que carro que a gente vai usar Vamos ver que carro que a gente vai usar Agora nós vamos usar um Focus SP velho Vamos embora Tranquilás galera Chegamos Tamo com tudo Só vai Tem que aqui tem que bater o limite de tempo né Tem que bater aqui 58 segundos E não tem estrelas aqui Curvas dominadas 0 de 5 Vamos lá Velho E aí velho E as covas dominadas ali Ah consegui uma de 5 velho Eu tenho 4 voltas para conseguir bater isso aqui né Será que foi 3 aqui? Não Ainda não foi 3 não Foi 3 de 5 então tá bem tranquilo Quanto tempo que eu consegui Já consegui bater o tempo? Não Melhor 59 Não foi o melhor tempo ainda não Cara por que que não contou essa curva aqui Eu fiz direitinho velho Não tô entendendo Acho que não pode fazer Drift né Vai seguir o tempo eu vou conseguir Só que vai faltar as curvas ali Ah não Um minuto cara Não tô entendendo Por que eu tô indo tão mal É eu vou dirigir o melhor que eu posso aqui galera Eu vou preocupar com esse negócio de curva não Meu tempo não tá muito bom Não é uma bosta na verdade Só mais essa volta que eu tenho Vou concentrar aqui agora Pra não perder essa corrida cara Complicado isso daqui Acelera Fox Vambora filhão É não vai dar o 58 não Deu? Será? Eu acho que eu fiquei em segundo aqui galera Por poucos milésimos ó É Felizmente cara Ai mano Que tristeza aumentou meu nível aqui Precisão Aumentou o nível de precisão Show de bola Vamos ver o que a gente ganhou Aros Kit de aros nível 2 Uma nova prova com o Vite Show Corrida perfeita Corrida perfeita em Brands Eu não consegui a corrida perfeita Eu não consegui o melhor tempo Cara Não consegui o melhor tempo Tá falando que foi a corrida perfeita Por dois milésimos Vocês botam fé nisso cara Eu não boto fé Eu não boto fé cara Nossa Agora vai ficar isso aqui ó Deixando negro o meu Meu Histórico aqui no jogo né Ai mas fazer o que velho Vamo lá Ok BMW Já tem que fazer o 135i Para a competição de Hartlab Agora eu vou jogar com o meu próprio carro Então vai velho Então só vai aqui Vamo jogar com o nosso próprio carro Mano O que que eu tenho que fazer Que eu não sei Limite de tempo Ah outra coisa Oita corrida de limite de tempo Eu não tô gostando disso aqui Sério mesmo Não tô gostando desse detalhe É só que o 135 já é bem melhor né velho Escapa de traseira É uma delícia Tem que fazer em 55 segundos É tudo fazendo Tudo errado Tudo que tem pra fazer de errado Eu tô fazendo aqui Aí já consegui Caramba velho Eu fiz tudo errado E já consegui mano Que isso cara Inacreditável Não achava que eu ia conseguir Achei que eu ia mal pra caramba O TV velho Nas que eu acho que eu vou bem Eu só tomo né Que foi o que Será que foi a credibilidade Precisão também né Beleza Então mais 8 mil na conta Show de bola Aí é fino Ford GT vs Biper Vai pra provas com o vídeo No mapa de carreira Pra correr essa prova Essa aqui Será Não sei não Não diz que é isso não Mas tudo beleza Galera Vamos conseguir então Vamos jogar esse aqui agora Eliminatório O Bruno vai com esse carro De bosta aqui Infelizmente Não é um carro legal Não Mas tudo certo Corrida de eliminação Não seja o último É o Leipkno Nem aquelas corridas Lá do O que é isso velho O cara Deu uma guinada O que é isso Todo mundo com o mesmo carro Sai 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 fora filho Nossa senhora É só oval Isso daqui Entendi É só oval Engraçado velho E é curtinho ainda né Mano Como é que não acontece Acidente Numa corrida dessa É sobrou só você Meu amigo Dê a vaga aí Pra mim Por favor É Já estamos aqui Primeirão Aquele tipo de circuito Dá pra fazer Todo no Drift Dê a vaga Aí ó galera É nosso Só eliminar o cara Ali já Era mais um nível De piloto obtido Show Aí ó O último que restou Ganhei Da hora também Que eles tiram Da pista Rapidão Isso que é engraçado Também Mais 8 mil Ponto de perfil de piloto Esse aqui foi de precisão Também eu acho Precisão Nível 7 já 45 mil Cara Meu Deus Do céu Nossa senhora Cara 45 mil Cara Cês botam fé Nisso daí Velho Agora a gente Tá meio que forrado Agora dá pra comprar Um carro top É Aqui já foi Né Aqui já foi Então conseguimos Tudo Tá Então galera O vídeo de hoje Era isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiverem gostado Vocês já sabem Deixem aí o seu like Se inscrevam no canal Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado Pelo apoio mesmo Muito obrigado Por tudo Tamo junto É isso aí Falou E até o próximo vídeo Fui Fui